Hora de saber os destaques do Esporte e Cultura desta quinta-feira com ele, Gabriel Rodrigues. Conta pra gente, Gabriel, o que vai rolar no gramado do Esporte e Cultura hoje? Olá, Jaelta, boa tarde pra você. No Esporte e Cultura de hoje, a gente vai dar destaque pro Clássico Repá da próxima segunda-feira. Como tá a preparação de Remo e Paissandu pra esse confronto? Ainda vamos falar de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo são os primeiros semifinalistas da competição. Na Copa Sul-Americana, o Botafogo entrou em campo e venceu fora de casa. Tudo isso e muito mais a partir de 1h15 da tarde no Esporte e Cultura coladinho com o Jornal. Obrigada, Gabriel. A gente vai conferir com certeza.